Nesse vídeo eu vou aceitar até a ajuda de jogadores de LOL Vejam só a grande concessão ideológica, a primeira vez que eu tô abrindo mão de um dos meus valores Vai ser nesse vídeo em que eu apresentei um projeto PL 4310 de 2020 Que basicamente obriga os provedores de internet a entregar a velocidade de internet que eles prometem nas propagandas Aí você fala um pouquinho, mas em termos de infraestrutura das telecomunicações é impossível que eles entreguem Pera aí, se é impossível que eles entreguem também eles não deveriam fazer esse tipo de propaganda O projeto é basicamente pra garantir que quando você contrate um serviço de internet Pelo menos 90% da velocidade que você contratou seja entregue pra você E se o provedor não tem condições de entregar aquela velocidade Que ele faça uma propaganda sendo honesto, colocando a faixa de velocidade que ele vai te entregar no final E não colocando 200 MB pra no final das contas te entregar 5, 10, no máximo 20 MB Que é o que infelizmente acaba acontecendo na prática Antes de continuar esse vídeo eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal Compartilhem esse vídeo com seus coleguinhas também pra ajudar a espalhar o projeto Vou colocar o link da descrição também pra uma enquete que eu preciso da ajuda de vocês Vocês precisam colocar lá, concordo totalmente, né? Que é pra dar uma força, mostrar pros deputados que isso tem apelo Se você puder mandar pra influenciadores, gamers aí Qualquer pessoa que trabalha com a internet, que trabalha com as redes sociais, trabalha com o YouTube Trabalha com o Twitch e que possa dar uma força nisso O Endel Bezerra, que é o nosso querido Goku Mas não é possível, essa turma do MBL só tem traidor, só tem traíra Já deu uma força, o Monark também já tá dando uma força Então vocês que puderem espalhar o máximo possível esse vídeo, esse projeto Se você também puder ligar em gabinete de deputado, puder mandar e-mail O máximo que vocês puderem fazer pra gente poder pautar esse tema, né? Ligar lá no gabinete da presidência da Câmara dos Deputados Falar, ô Rodrigo Maia O que tu quer de mim? Vamos pautar esse projeto, vamos votar isso daí, aprova urgência desse projeto Vão aprovar porque é basicamente um absurdo e um abuso que você tem no Brasil Primeiro, né? É um oligopólio, né? As telecomunicações em que a gente tá na mão de três ou quatro operadoras Você não tem vários serviços de internet pra contratar Você não tem várias operadoras pra contratar Muito diferente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo Aqui realmente é um oligopólio, não existe concorrência E mais do que isso, né? Você tem uma agência reguladora que deveria fazer o papel de proteção ao consumidor Teoricamente, mas na prática A Anatel protege as empresas do consumidor, né? O atendimento é péssimo Você quando liga pra fazer alguma reclamação pra Anatel Tem que ficar esperando uma hora Depois pra você, num operador, pra você cancelar Então nem se fala, já até virou piada Tem uma disquete, cancelamento com operadora Eu já peguei o teu sobrenome, Judite Eu já recebi comentário Pô, mas esse projeto não tem nada de liberal, né? Você tá interferindo numa relação econômica privada Nada disso Um dos papéis, né? Os liberais defendem que um dos papéis do Estado É garantir que os contratos sejam cumpridos Se a operadora vende velocidade X e entrega velocidade Y Logo, o contrato não está sendo cumprido E o pior é que no Brasil o contrato é descumprido com o respaldo da lei A legislação deixa a operadora fazer a propaganda de uma velocidade E entregar outra na prática E isso é justamente o oposto do liberalismo Interferência no mercado é o que existe hoje Por meio da Anatel e por meio dessa legislação distorcida Que permite que as operadoras entreguem aquilo que não prometeram Então, basicamente, o que eu tô falando é o seguinte Você fez uma propaganda, você fez um contrato Fechou aquela velocidade, você vai entregar pelo menos 90% daquela velocidade Ah, mas por condições alheias ao provedor Por causa da região, por causa da infraestrutura Eu não vou conseguir entregar aquela velocidade Então, muito bem, coloque no contrato, coloque na propaganda A faixa de velocidade que efetivamente vai ser entregue O que não dá é pro cara contratar 200 MB E depois quando o cara vai lá jogar um CS O bicho tá teletransportando o nada, o dedancho inteira Tá que nem o Goku ali, indo de um lado pro outro Tá atirando do lado, aí o pingue mais de 8 mil E você não tá conseguindo utilizar seu serviço de internet de maneira adequada Muitas pessoas trabalham hoje com internet Vivem na internet, dependem da internet Cada vez mais E quando você tem um serviço de internet que não entrega aqui Principalmente quando pessoas que trabalham com transmissões ao vivo Pessoas que trabalham com upload de vídeo, download de vídeo Enfim, quem trabalha com audiovisual nas redes, na internet Depende muito da velocidade que é entregue Tanto de upload como de download E se isso não está claro na hora de você fazer o contrato E ter essa velocidade entregue Então o trabalho dessa pessoa fica prejudicado Então você que puder aí espalhar esse vídeo Clicar aí no link pra falar na enquete Ligar aí nos gabinetes Principalmente no gabinet da presidência da Câmara Pra lá falar pro Rodrigo Maia pra autar o projeto 4.3.10 de 2020 4.3.10 de 2020 Tô contando com o apoio de vocês Valeu e um abraço Tchau 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 Tchau